Ela se abriu quando eu passei de meia alta Ela se abriu quando eu passei de meia alta Agora ela anota Antes não me queria, agora quer me namorar Só o Goldberg e ela se empolga, vê nossa melhora Depois vim, eu saio de longe, eu lembro sempre a vida Da onde veio tanta pira, é pra jogar a bunda Hoje nós tá com touro e muita história pra contar Hoje nós tá com touro e muita grana pra gastar Ela se abriu quando eu passei de meia alta Ela se abriu quando eu passei de meia alta Agora ela anota Antes não me queria, agora quer me namorar Só o Goldberg e ela se empolga, vê nossa melhora Se é povinho fraca de longe e na mente se pergunta Da onde veio tanta piranha pra jogar a bunda Hoje nós tá com touro e muita história pra contar Hoje nós tá com touro e muita grana pra gastar